Senhoras e senhores, não há dúvida de que a iluminação natalina, essa que é feita pela Prefeitura, está infinitamente melhor que a do ano passado, não se discute? Agora, o tamanho que Codó tem, já merecia há muitos anos uma iluminação natalina, esses enfeites natalinos públicos de vergonha. Olha, Caxias, como é que faz? Será que é tão difícil a gente falar? Como é que vocês fazem aqui? Que empresa é essa? O que nós podemos fazer para dar um show também em Codó? É tão bom a gente ir com a nossa família, tirar aquela fotografia, mandar para um parente que está fora, como está bonita a nossa cidade. Mas você vai na Praça São Sebastião, aquela arvorezinha, os anjos e tal, vai na Ferreira Baima, tem um túnel e só. É horrível. Por que é horrível? Porque nós podemos mais, nós merecemos mais e os prefeitos simplesmente gastam com qualquer outra coisa, às vezes muito mais supérflua, que não vão trazer nenhum resultado, nenhuma satisfação maior que essa do Natal aos Codoenses, mas se privam de nos dar uma iluminação, um enfeite de Natal de qualidade, do tamanho que Codó merece. A gente tem hoje, e sempre tivemos, iluminação de Natal, enfeites de Natal, de cidades que têm 10 mil habitantes. Às vezes, a de 40 mil dá de pau na iluminação de Natal de Codó. Sempre foi assim. Está na hora de virar isso, não é, gente? Nós merecemos mais. Se não der pra fazer esse ano, deixa essa mexuruca que está aí mesmo. Mas faça no ano que vem. Aprenda com alguém que saiba fazer. Faça uma iluminação, um enfeite de Natal de vergonha para Codó. Pelo amor de Deus. Está na hora, gente.